Deus, obrigado por estar sempre comigo, guiando meus passos e iluminando meu caminho. Cada dia que passa, sinto sua presença ainda mais forte em minha vida, e sou grato por todas as bênçãos que tenho recebido. Sei que nem sempre compreendo os planos que tens para mim, mas tenho confiança em sua sabedoria infinita. Nos momentos de incerteza e dificuldade, encontro conforto na certeza de que nunca estou sozinho, pois sua mão está sempre estendida para me ajudar. Ao olhar para trás, percebo o quanto me sustentaste durante os momentos mais desafiadores. Cada obstáculo que enfrentei, cada desafio que venci, foi por sua graça e amor incondicional. Sou grato pelas lições que aprendi ao longo do caminho, pois sei que elas moldaram quem sou hoje. Deus, peço que continues a guiar-me e a proteger-me em todas as jornadas que ainda estão por vir. Dá-me a força para enfrentar os desafios futuros e a sabedoria para fazer escolhas que estejam alinhadas com teus propósitos. Que eu possa ser instrumento de tua paz e amor, espalhando bondade e compaixão por onde passar.